Os polícia me enquadrando já não é novidade O procedimento nós sabe como se resume Se irrita quando vê os favelado na nave E já vem cheio de opressão como de cuxone Por isso que eu passei tacando Costurando pela avenida acelerando A gatona do meu lado tava carburando O baseado lá da tiradente o cheiro tava exalando Os cara pensam que eu não vi Mas eu que passei direto Do Parapaque, tu é fugindo de perreco Esses cara atrasalado Toda vez comendo papo, teu opino e pelaco Ou só por ser favelado Quer me tirar de drogado, mas daí eu que ando cheirado Com a droga da favela e a farda do estado Tem que respeitar, nós é cidade tiradente